O anúncio foi feito durante a coletiva concedida no Palácio Peratini. O governador declinou do aumento salarial que seria concedido para si e o vice. José Ivo Sartori comunicou que levou em conta a situação financeira do Estado. Eu quero deixar bem claro para vocês todos que eu não tenho receio nunca de rever posições. E muito menos de não tomar atitudes que reconheçam essa situação. Então eu comunico a todo o Rio Grande do Sul, a todos os gaúchos e a todos os gaúchos que eu e o vice-governador estamos formalmente, já assinamos o documento, abrindo mão e devolvendo o reajuste salarial, numa atitude que é uma atitude pessoal do Cairoli, nosso vice, e pessoal minha. E que evidentemente já assinamos o documento por prazo indeterminado. Obrigado. 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 Obrigado.